Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um ao final do dia, comigo Mário Murilopes, de volta aqui às sextas-feiras na Cura do Dinheiro. Hoje, enorme algazarra na Assembleia da República. Porquê? Discutia-se o aeroporto, André Ventura estava no uso da palavra e, referindo-se ao atraso na construção do aeroporto português, disse que, os turcos, a Turquia foi capaz de construir um aeroporto em cinco anos. E, no meio deste comentário, da sua intervenção, no seu registro já habitual, que já não surpreende a ninguém, ele disse que, até os turcos, veja-se lá, que não é propriamente conhecido por ser um povo muito trabalhador, conseguiram construir, ao contrário de Portugal, um aeroporto em cinco anos. É um comentário reprovável para ser dito por um deputado da Assembleia da República? É. É um comentário que faz um juízo coletivo, como se fosse uma amálgama de gente, todos iguais, e, portanto, roça a xenofobia? Sim. Deveria o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, censurar o comentário? Absolutamente, categoricamente, não. Na sequência disto, os partidos de esquerda ficaram muito indignados por o atual Presidente da Assembleia da República ter um registro diferente daquele que era o anterior Presidente da Assembleia da República, que usava estas contendas com o Chega para lançar a sua candidatura presidencial e, dando colateral, o Chega ia crescendo com isso. O que é que a esquerda pede? Queria, então, uma posição do Presidente da Assembleia da República? Queria que este censurasse as palavras de André Ventura. Ou seja, dito por outras palavras, a esquerda, no fundo, queria que o Presidente da Assembleia da República funcionasse como uma espécie de um censur-mora. Ou seja, a esquerda, no fundo, quer que o Presidente da Assembleia da República seja uma espécie de uma pide dos tempos modernos e que diga o que pode e o que não pode ser dito e, desta forma, coartando a liberdade de expressão. Mas, repare-se, e esta é a ironia disto tudo, é que isto é exatamente a mesma esquerda. São os mesmos partidos. É o Partido Socialista, é o Bloco de Esquerda e o LIVRE, que muito se indignou com isto, o PCP também, mas de outra forma, que disseram já repetidas vezes na Assembleia da República coisas como os portugueses são racistas, os portugueses são machistas, há fascistas em Portugal e na Assembleia da República, ou então os israelitas são genocidas. E é também bom recordar que, ainda recentemente, o Chega queria processar, apresentar uma queixa-crime ao Presidente da República por, veja-se lá, uma opinião que ele emitiu, um juízo que ele fez, e, portanto, na mesma linha do que aqui se está a discutir. E, portanto, moral da questão, tanto o Chega como os partidos de esquerda têm o direito para exercer a sua liberdade de expressão e dizerem os disparates que bem entenderem. Depois, cabe a cada um de nós julgar, criticar esses disparates, cabe aos portugueses, nas urnas, votar contra esses disparates, e este é o custo da liberdade de expressão. É que, às vezes, vamos ter de ouvir coisas de que não gostamos. Mas é assim, senão não era liberdade de expressão se apenas ouvíssemos aquilo de que nós gostamos. Portanto, mal André Ventura com aquilo que disse, e muito mal a esquerda nesta atitude sensitória de tentar controlar o discurso de terceiros, algo que é absolutamente inaceitável.